Mas é isso, ele é importante para a Camba, a trajetória que forja o homem. Se sentir orgulho de onde você saiu. E tenho certeza, foi o pai do Morgado? No começo que a gente disse que te levou na academia e tal, mas tem que treinar. Ele estava lá e tal. O Luciano, na época, o pai do Leandro também, treinava na faixa preta da academia e tal. Ele treinava lá também. E ele também sempre falava para mim, ele falava assim, mas será que vai dar certo? Ele falou, claro, tem que treinar, você tem que treinar. Se treinar duro, vai dar tudo certo e tal. É só treinar, você tem talento, vai para cima. Mas era isso aí, a galera que acompanhava, Vitor Sobral, Marcelinho, Thalita, a treta. Tinha uma galera assim que era demais. Eu ficava olhando assim e falava, pô, eu quero ser assim. E para você ver como valeu a pena de você ser aquele menino ali na rua e tal. Então, é. Aí você foi introduzido no jiu-jitsu e dedicou através de muitas pessoas que te ajudaram, logicamente, mas também graças ao teu esforço, à sua dedicação. Sim, sim. E para ver, tem muitas pessoas que pensam, caraca, será que eu vou chegar e tal? Você igual fulano, não sei o que, mas é só se dedicar. Andar para frente ali sempre, manter a humildade que, se eu falo, não existe diferença, né? Não tem assim segredo, é só se dedicar ao máximo que vai... E eu tenho muito a agradecer mesmo a luta, o jiu-jitsu, porque, tipo assim, eu era um menino que eu falo, cara, não tenho vergonha não de falar. Eu era meio que um cara assim que não era muito estudioso, né? Não tinha muita perspectiva, não gostava muito de estudar ali e tal. Eu morava ali perto do Heliópolis, né? Então eu vivia lá no Heliópolis, lá, meu, meu, balifanque, não sei o que. Tipo, eu não tinha muito uma perspectiva saudável de vida ali, né? Tipo assim, esse cara, pô, tá estudando, vai fazer uma faculdade, vai... Não era isso, entendeu? Então, quando eu conheci o jiu-jitsu ali, eu falei, meu, eu quero viver disso. Aí eu já comecei a trocar minhas perspectivas, pô, fazer dieta, comer bem. O Cissão falava, meu, come bem, aí anda no caminho direitinho. Porque agora você é um atleta, meu, entendeu? Você quer, meu... Aí eu já começava a prestar atenção no que eu tava comendo. Pô, tem que comer isso, tem que comer aquilo, mais saudável. Então mudou a minha vida mesmo, né? Hoje, tudo que eu sou, que eu sei fazer, né? Hoje em dia, o homem que eu sou, graças a Deus, é por conta do jiu-jitsu ali, né? Das pessoas que eu conheci através do jiu-jitsu. Então eu sou muito grato. E pra galera que, tipo assim, às vezes tá começando, é de projeto, sabe? Eu acho que abre muita porta, cara, o jiu-jitsu ali. Às vezes, beleza, você não vai ser campeão mundial e tal, mas, meu, você conheceu o mundo. Entendeu? Mudou a sua realidade. É, mudou a sua realidade, cara. Entendeu? Então, tipo assim, muitas pessoas formadas hoje aí, advogadas, medicina, não sei o que e tal. Engenheiro. Engenheiro. Não tem oportunidade que a gente, hoje, lutando jiu-jitsu, o privilégio que a gente tem de conhecer o mundo através do esporte. Entendeu? E às vezes, como eu falo, cara, você não vai ser o campeão mundial, você não vai ser tal, não sei o que. Infelizmente, não deu certo. Mas, felizmente, você tá dando aula no, sei lá, no Texas, na Califórnia, em Miami e tal, através da luta, entendeu? Mas pra isso tudo tem que, meu, estudar, falar direitinho, né? Buscar, aprender um inglês. Eu acho que é importantíssimo. Entendeu? Então, eu acho que é importante tudo isso, mas através do jiu-jitsu ali, você vai conseguir muitas coisas aí. Não, que importante. Isso aí que você falou, e aquilo diferencial também da arte suave, né? Que quando entra no tatame, não tem classe social, não tem raça, não tem nada ali. O cara que é bilionário, o cara que é milionário, mas o cara tem que respeitar o próximo ali, igual esse que é o jiu-jitsu, né? Esse que é o legal, a hierarquia, que é o respeito, né? É, é o, como eu posso dizer, não é o poder, mas o respeito, é o respeito. Eu acho que essa é a palavra correta, o respeito que você tem. Eu lembro, engraçado isso também, quando eu comecei, hoje eu dou aula na Bodytech, né? Do Shopping Eldorado, uma academia elitizada. Hoje eu olho em outro nível. É, graças a Deus, né? Hoje eu tô mais tranquilo, né? E sempre dei aulas em academias de bairro, né? Eu dei aula, eu sempre dei aula desde a faixa azul, né? Através do Cícero? Através do Cícero. O Cícero falou, ó, você não quer ganhar a vida com o jiu-jitsu? Tem que aprender a dar aula, filhão. Entendeu? Você tem que aprender a dar aula. Ele foi o primeiro, meu primeiro patrão. Ele falou assim, ó, o seguinte, você vai dar aula todos os sábados às 5 horas da tarde, né? Que era o, vamos dizer, o horário mais assim que a galera queria ficar em casa descansando e tal. Você vai dar aula às 5 horas da tarde, aqui. Entendeu? Eu vou começar a puxar esse treino. E aí comecei a puxar esse treino, aí ele me pagava um valorzinho lá de dinheiro pra me ajudar na alimentação e tal. E ele foi o primeiro que me ajudou, assim, tipo, de monetizar mesmo ali com dinheiro, né? Falou, você vai dar aula e tal. Me colocava pra dar aula nos projetos. Ele falou, meu, você não veio de um projeto? Vim. Então você vai ter que dar aula lá também, meu. Nas três quadras. Meu, e tudo eu fazia andando, né? Porque não tinha esse negócio de Uber. E era tudo andando, meu. Ele falou, não, vai lá, você vai ter que ir. E eu ia, né? Eu falava, não, tá bom. Sempre que ele falava, eu fazia ali, né? E todas essas coisas que ele falava foram ótimas lições. Aí pra hoje, eu estar nessa academia, né? Nessa body tech, nesse lugar aí que graças a Deus eu estou. E essa, é que a gente estava conversando, né? Sobre o privilégio que o jiu-jitsu dá, né? Aí eu cheguei e eu falava assim, puta, eu sempre dei academia em bairro, né? Uma galera, uma classe social mais baixa e tal. Eu falei, vou dar aula na body tech, meu. Putz, os caras não vão me respeitar, porque, tipo, um monte de cara rico e tal, né? E eu juntei um monte de pedra na mão ali, vamos dizer assim, né? Porque... Um certo receio. É, um receio. Eu falei, meu, eu vou ter que quebrar todo mundo lá, vão me respeitar, vou ter que bater em todo mundo e tal. Meu, cheguei lá, os caras, meu, porra, meu, me receberam super bem. Galera super educada, super respeitosa. E aí é onde eu vi que o jiu-jitsu te traz, né? Aí que é como a gente já falou, né? Às vezes o cara é um diretor de uma empresa. Um CEO ali, né? Um CEO, um cara sinistro. Só que ele tem um... Mas é um faixa azul. Meu, ele vai ter que te respeitar ali. E respeita, ele entende isso muito bem, né? A hierarquia do tatame. Então, meu, isso daí eu vejo o jiu-jitsu iguala. Iguala todo mundo. Por isso que eu falo pessoas, assim, aquisitivas, né? Se você tivesse feito uma faculdade, tivesse trabalhando em qualquer outro emprego, né? Sim, sim. Que não é demérito nenhum, jamais. Porque o trabalho é digno. Mas a realidade de você encontrar um CEO seria muito mais difícil, né? Difícil, difícil. Sem contra de você fazer amizade com o cara de você, sair tomar um café, almoçar. E na casa dele. Sim, sim. Para você ver como é que o jiu-jitsu abre várias portas. Abre várias portas. E de ser quem você é também é o mais importante, né? Entendeu? O teu essêncio, o teu caráter, né? Então, o jiu-jitsu, ele te dá um poder, como posso dizer, esse poder ali, né? Essa satisfação muito grande ali, através do jiu-jitsu. Como eu falei, tudo através do jiu-jitsu ali, meu, a gente alcançou. Eu alcancei muita coisa ali, esses privilégios, né? De conhecer. E o privilégio de aprender com essas pessoas também, né? Com certeza. Porque a gente teve outra realidade. Essa galera teve outra realidade, né? Através da vida ali e tal. Então, meu, é uma troca, né? Eu te ensino ali, às vezes a gente passa ali um conhecimento sobre o jiu-jitsu e tal. A pessoa te passa um conhecimento ali sobre finanças, sobre, né? Alguma coisa da vida ali, uma pessoa mais velha, né? Te dá um conselho ali que é valiosíssimo. Então, é uma troca, pô, muito boa, né? Um gigante. E, Alemão, como foi também legal falar pra você, né? Que nós estávamos ano passado ali no europeu. Você bateu na trave, pegou o terceiro. Foi, foi o terceiro. E agora em 2024, acabou aí sendo campeão, né? Fechou aí com o Moza Amor e o Soliveira. O que você acha que mudou, assim, pra você em performance? Você acha que foi o mental ou a forma que você vinha treinando? Você mudou algum aspecto e tal? O que você acha na sua visão e sua opinião que você fez diferença nesse ano de 2024 pro ano passado de 2023? Ó, o que que eu vejo, assim, eu tava até conversando uma vez com o Eric, né? Eu tava meio agoniado ali, né? O Eric Muniz, eu falei pra ele assim, pô, meu, eu não tô entendendo o processo porque em 2023 eu também tava treinando muito, né? Eu tava treinando muito, eu chegava cedo, fazia posição. A galera via, até a galera, pô, usa bastante, eu falo, pô, o Alemão chega cedo, né? Sai depois do treino e tal. Mas, meu, eu tava fazendo as mesmas coisas, só que às vezes a gente, é o tempo, né? Ali aquele talvez não fosse o meu tempo ali e depois que eu ter ficado em terceiro ali eu tava insatisfeito, eu falei, pô, meu, o que que eu tô fazendo de errado? Eu tô treinando todo dia, eu venho, chego mais cedo, eu tô comendo bem, eu tô treinando bem, eu tô puxando ferro, tô, meu, estudando e, meu, mesmo assim, ainda bateu na trave ali, né? Porra, perdi pra um cara duríssimo também, né? Ou foi pro Jansen, né? 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 Então, tipo assim, o cara duríssimo e tal, mas só que, meu, eu também tava fazendo trabalho, entendeu? Aí eu falei, puta, não, mas é o seguinte, em vez de eu ficar pensando muito no porquê disso ou daquilo, eu vou continuar seguindo fazendo o trabalho, se tiver que trabalhar mais duro, dobrado, eu vou fazer e não tenho medo não, entendeu? Faço o que eu amo, então, meu, eu vou trabalhar dobrado. Continuei trabalhando, assim como eu via todo mundo trabalhando também, né? Porque, às vezes, ali, incentiva, né? Também, ali, a galera vê você chegando cedo e fala, pô, eu vou chegar também. Às vezes, eu tava mais pra baixo ali, aí o Eric, pô, vamos fazer esse pedidril depois do treino, o Maurício, o Alex, todo mundo mesmo. Aí, daqui a pouco, todo mundo fazendo junto. Então, um vai puxando o outro e, graças a Deus, esse ano aí deu certo de ganhar o europeu, né? Mas o trabalho foi feito igual, né? Aí, acrescentei algumas coisas, na verdade, tipo assim, acrescentei algumas coisas. Tem um trabalho muito bom que eu tô fazendo com o Samir, o Samir Murad, é um trabalho muito bom de... ele passa um trabalho de respiração, né? Ele faz um trabalho de respiração ali e tal. Parece ser bobo, né? Porra, aprender a respirar, né? Uma coisa natural, mas não. Tem muita coisa que dá pra você, muitas ferramentas que dá pra você se recuperar de um sprint ali muito forte. Como que eu volto a me recuperar, né? Antes da competição, um trabalho mental de visualizar mesmo ali como que vai ser as lutas, né? Aonde você quer chegar no pódio, né? Então, eu acho que é muito importante esse quesito aí de enxergar essas coisas e tal, né? Então, a gente acrescentou esse trabalho. Tem a doutora também, perdão... Ingrid, né? A doutora Ingrid também, que faz um trabalho com a gente também, né? Psicólogo esportivo. Então, acrescentamos. Eu acho que essa parte mental, pra 2024, eu potencializei um pouco mais, né? Porque a gente acha que é muito, né? O treino físico, o jiu-jitsu ali e tal. É muito isso, mas às vezes o mental também, né? Tem que estar muito forte, tem que estar igual, forte, né? Então, acho que acrescentei algumas coisas ali, dei uma ajustada e deu certo. Vou continuar ajustando pra que venham os próximos aí. É que é muito importante a gente ter um time por trás da gente, né? Sim, o suporte. Isso faz toda a diferença. Porque se você for ver nos outros esportes, tudo tem isso. No UFC, no boxe, né? De alto regime, não sei por que não no jiu-jitsu. Fórmula 1, tênis. Todos eles fazem... Se realmente tem, porque dá certo, né? Nesses esportes elitizados, né? Tipo, esporte de pessoas que, meu... Só esporte de rico, imagina. Fórmula 1, tênis, esses lugares... Não tem como. NBA, imagina. Futebol. Então, se os caras fazem, né? Que tem um esporte que é elitizado desse jeito, né? Que tem um suporte gigantesco. Por que a gente não vai fazer? Vai ficar, né? Ignorantão lá. Não, é só sair na porrada, não. Tem uns caminhos para seguir aí, né? Com certeza. Então... É que acabou aquela criança, né? A gente fala, vai procurar para o psicólogo para quê? Você é doido e tal. Você não está precisando de... É, então, quebrou... Tem gente pessoas que acham isso. Esse paradigma. Quebrou um pouco desse paradigma aí. Porque a galera viu, né, meu? Que é importantíssimo ali para você se manter bem mentalmente ali, né? Ter algumas visualizações ali de onde você quer chegar. É importantíssimo isso. Cara, para mim foi o que... Foi essencial. 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 Tchau, tchau.